Conexão. Verificando conexão, verificando conexão. Cadê você, pessoal? Eu acabo de chegar no estúdio e vou ser hoje uma câmera escondida na montagem da Transarte. Gente, milagres no meio do deserto, enquanto a gente tá aqui embaixo, na parte do estúdio, trabalhando muito. Deixar a porta de fora. Um pouquinho só do que vai ser meu, minha música com a Êxula. Do meu quarto de oração, eu de joelhos com o amor de Deus. Agora eu vou pra parte de vídeo agora. Vamos lá. Gente, esse aqui é um espaço não só meu, mas dos meus amigos. Mas com certeza muita palavra de vida vai sair daqui. Muita palavra de fé. A partir de agora vamos gravar. São espaços sobrenaturais que Deus tá fazendo pra nós aqui, pra que a gente possa gravar. A Rebeca, gente, tá de faxineira hoje aqui. Olha a Rebeca também, mil e um minutinhos. O que é que está acontecendo hoje aqui na parte de cima do nosso estúdio de gravação de vídeo? Cenário novo pras gravações do canal do YouTube. Cenário novo. Isso aqui... Essa parte não é pra gravar não, galera. Mas essa parte aqui, gente... Esse aqui é o nosso... É o nosso closet. Estou só porque eu não botei peso ainda. Vou botar. Ainda não coloquei as partes de sapatos. Aqui ficam as roupas. Né? E os objetos. Aqui em cima o pessoal que vem gravar vocal. Pode pousar um pouco. Oi, gente! Deixa eu mostrar isso aqui, que maravilha. Oi, pessoal! Que trabalhão, hein? Todo mundo montando aqui. A gente já tá montando o cenário. Já já começa a gravação das lives. Começa a gravação de Palavra Pro Seu Coração. Esse é o trabalho da Transarte. Eu vim mostrar de perto pra vocês. Porque é um trabalho lindo, perfeito. Muito justo, muito colocadinho. Alguns detalhes. Eu tô vendo aqui desde ontem, né? Que vocês estão trazendo, vindo, né? Muitos dias. E eles são... Já deu pra perceber que eles são muito preocupados com cada detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o produto da Transarte. Olha que maravilha. A gente vai ter aqui um tempo pra papo com as amigas. Né? Tempo que a gente não pode aglomerar e tudo. Mas o pessoal tá tendo trabalho. A Transarte tá trazendo aqui o melhor dela pra vocês. Tá aqui os montadores. Eles estão aqui colocando uma grama sintética que presta, né? Porque a minha era só de mentirinha. Agora eu vou mostrar ali a parede, gente. Do meu deck. Vocês vão ver o antes e o depois, hein? Eu tô mostrando aqui eles montando, fazendo. Porque o depois... Vocês não vão reconhecer essa parte do estúdio de gravação pro canal do YouTube. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui uma mesa que já está pronta, ó. Essa mesa de centro aqui. Aqui a gente pode colocar as bíblias e o material de estudo. Aqui também, olha. A gente vai poder fazer com bastante segurança As nossas transmissões ao vivo. E olha, o que é melhor? Tudo com in-ear. Não vai atrapalhar a vizinhança. Tudo isolado de som. Olha que coisa linda que é a qualidade. Você que tá pensando em trocar a sua mesa. Você que tá pensando em passar esse tempo cuidando da sua casa. Olha o que chegou de presente pra gente aqui. Ainda vai mudar muito, tá, gente? Vai mudar muito. Vou até sentar aqui. Vou escolher uma parte do cenário pra vocês. Pera aí. Vou escolher uma parte. Vou sentar aqui pra vocês verem. Parou? Parou? Não, tá de frente. Deixa eu inverter. Rebeca tá ali, ó. Só botando. Vou sentar. Já vou usar, né? Olha lá. A Rebeca já colocou ali um... Uma almofada super linda. A almofada também é transarte, Rebeca? É. Que isso! Gente, é o sofá com almofada. Glória a Deus. Olha isso. Que lindo. Já vem com tudo. Então, pessoas, deixa eu virar pra cá. Os meninos estão ali trabalhando. Eu não quero atrapalhar eles. Eles estão ali com a mão na massa, né? No pesado. Mas, cá estamos lá. Nós vamos pegar aqui o fundo aqui da transarte. Vamos pegar aqui o sofá e aquele fundo lá atrás. Porque, além de imóveis também, eles fazem toda a parte da decoração. E nós vamos trabalhar aqui, a partir de agora, na parte de cima, gerando vídeos pro nosso canal do YouTube, pra falar um pouco mais da palavra de Deus pra vocês. Porque eu sei que isso é soprado, né? Os quatro cantos. A palavra de Deus é soprada nos quatro cantos do universo. E a gente tá aqui, gente, reformando essa parte de cima do estúdio. Não pra gente ficar de papinho. Ou até mesmo pra relax, né? Pra trabalho mesmo. E a transarte é minha parceira nisso. Eles entenderam essa nossa ideia de comunicar através do YouTube. E eles mandaram assim. Eles é que estão mandando em tudo aqui, ó. Eles é que dizem, olha, isso aqui põe aqui. Isso aqui põe ali. Eles pegaram até algo que era meu, né? Pra trocar de cor. Tô ficando assim, ó. Eles vão arrumar todo o deck. Todo o deck. Eles vão arrumar até aquele meu sofá antigo ali, ó. Você tem uma estrutura, você quer trocar a cor e ele vai... Lá em casa, é. Se você já tem uma coisa assim na sua casa e você quer trocar a estrutura, eles reformam pra você também. Eu tô impressionada com a rapidez, gente. Com a rapidez da transarte. Então aqui, ó. Rebeca, pega aí, Rebeca. Tinha que pegar meu violão lá embaixo, né? Porque... Mostra o cantinho da adoração. Vem cá, não. Toma o celular. Eu tô fazendo ângulo, eu mesmo tô me gravando. Eu queria mostrar pra eles essa parte assim, um pouco mais de lá. Gente, a grama sintética deles é de primeira. É. Parece um campo de golfe isso aqui. Que é a que a gente tava... A que a gente tava era só... Se desfazendo. A que a gente tava era só... Já tava morrendo a nossa grama sintética. A deles, não. A deles parece um campo de golfe. Olha isso. Eu não jogo golfe, né, gente? Aquele de futebol de... Mas quem joga futebol, quem joga futebol salão, né? Eu não sei explicar. Mas olha. Olha aqui. Eu tô sem fazer unha hoje, né, galera? É dia de ir ao médico hoje. Eu tô lá no meu doctor. Porque eu tenho que me tratar de ponto com o vídeo. A gente tem que tá, ó... Cheio do poder, né? Cheio da força e bem tratadinho. Olha aqui. A trança disso, gente. Olha só. Trançate. É algo que resiste... Resiste ao tempo. Fica lá de fora. Estofado. Tá vendo os estofados aqui, gente? Que coisa maravilhosa. Almofado também é pra resistir ao tempo. Pode chover. Ela também fica, Zeca, no tempo. Assim pode chover que ela continua viva. Mas isso aqui é de geração em geração, hein? Então o que acontece? A gente grava lá embaixo as músicas novas. Agora pra Sony Music. Né? Os artistas da Sony também vão vir aqui fazer os nossos... Os nossos collabs, como a gente fala, né? Os meus amigos. E depois que eles estiverem na rua lá embaixo, eles vão subir pra cá e a gente vai fazer as gravações e as entrevistas aqui em cima. Então se você ainda não, não entrou no meu canal do YouTube. Eu quero que você faça já a sua inscrição em todas as minhas plataformas digitais. Deixa a gente fazer barulho. A gente tá trabalhando, né, gente? Glória a Deus pela transarte. E você que tá em casa assistindo e que tá pensando, gente, como é que Deus faz um caminho do deserto. Eu tô com o meu coração preparado pra dar pra vocês um pouco mais de água aqui em cima, viu, gente? Com a palavra de Deus abrindo com vocês. Grãos de fé. Grãos de fé. Trazendo amigos aqui em cima. A gente tá ao ar livre, né? E amigos pra gente. Poucos, né? Porque você vê que tem o distanciamento correto. Tem a cadeira da entrevista, tem a cadeira do entrevistado. Todo mundo de máscara certinho. E a piscina também tá sendo toda reorganizada pra não dar dengue, pra não dar nada disso. Só a transarte. Gente, eu não imaginava isso. Um negócio assim maravilhoso. Eu não imaginava como ia ficar tão bonito. E olha que ainda tá montando. Então, você que gosta de decoração, você fica na fila, por aí, não precisa. Liga pra transarte. E você também... O que que foi? As paredes, em vez de você ter que trocar ladrilho, fazer obra, quebrar tudo, é só pegar e colocar as placas. Olha só, eu não tô quebrando nada aqui. Já gastei dinheiro quando tinha dinheiro, né, gente? Quando tinha dinheiro, a gente gastava dinheiro. Não tinha dinheiro. A gente, pandemia e tal. Olha que coisa maravilhosa você não ter que gastar dinheiro com obra. Uma empresa só faz tudo pra você. Desde os móveis até as paredes. Então, você não precisa. Você compra os móveis e eles vêm... Bota a placa aqui. Esse aqui é o meu deck antigo, ó. Eles vão vir aqui. Vou reformar o deck também com alumínio, com tudo. Com alumínio. E até a minha... É madeira. Como é que é o nome da madeira, Elvi? A madeira que você falou? Ecológica? Gente, madeira ecológica. Obrigada. Gente, meu coração borbulha. Madeira ecológica. As árvores estão livres, né? De tudo isso. Olha que maravilha. Esse deck aqui tem uns 20... Uns 20 anos. E eles vieram aqui, ó. Colocaram já... Uma parte já pra segurar o deck. Aquela parte ali, meu vizinho não vai ter nenhum problema comigo quebrando coisa, fazendo barulho. Nada disso. Já tá isolado ali aquela parede. E depois a gente vai falar sobre o estúdio lá embaixo também, que precisa de isolamento. Mas tudo combinando. E quando estiver pronto, você já vai ver porque não tem luz. Não tem nada ainda pra gente começar a gravar. E eles estão abençoando, né? Não é nada... Não, gente. Isso aqui é parceria. Porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Eu tô aqui... Agora também a parceria minha com o que é bom, né? Eu não recebo parceria ruim, não. Essa parceria aqui é de primeiros calões. São os melhores dos melhores. Então, assim, eu tô muito feliz porque a Transarte enxergou sem preconceito, sem aquela coisa... Ah, porque a música cristã não vou investir, não. Porque, gente, é serviço essencial a palavra de Deus. Serviço essencial é você ter a sua autoestima, é você ter a sua imunidade lá no alto. Eu não quero que você desista, não. Eu quero poder te ajudar a partir daqui. Então, eu não sei o que vem a seguir, mas eu sei o seguinte... Parceiro eu sou. Eu tô aqui e sou fiel a Transarte. Olha esse chão, Emerson. Olha essa grama sintética que não é... Não é a grama sintética de brincadeira que eu usava aqui. Tá? Quando a gente tinha criança e tal. Isso aqui... Isso aqui parece que... Dá até pra jogar... Aquela parte tem um negócio de gelo no meio também. Aqui você pode botar um balde de gelo no meio, pessoal. Eu vou continuar geladinho, depois conversa com o convidado. Aí a gente vai conseguir fazer algumas... O nosso objetivo é cozinhar com coisas que você já pode reutilizar. Por exemplo, tem gente que joga fora os talos, as folhas, né? Então, aqui, através dessa parte da cozinha, da casa da Brum, vou ensinar você a reaproveitar uma série de coisas. Vou ensinar vocês como fazer a canjiquinha da avó de Ogresa. Tudo conteúdo novo pro canal, se inscreva lá. Como fazer a canjiquinha da avó de Ogresa, você sabe? Eu sei. Quem tem o livro sabe. Então, aqui você vai conseguir descobrir como é que faz a canjiquinha da avó de Ogresa, tá? Se inscreve lá no canal, lá no YouTube. E aí você vai conseguir saber dos nossos conteúdos novos. Assim que a Transart terminar, eu volto pra mostrar pra vocês... Mas só quando chegar a 600 mil inscritos, a gente vai botar os conteúdos aqui de cima que a gente vai gravar. A Rebeca é muito malvada comigo. Eu tô falando que eu quero botar logo assim que estiver pronto. Mas a Rebeca falou, não! Nada disso. Só quando bater 600 mil inscritos que a gente vai botar um novo conteúdo. Ah, Rebeca! Vai, a vida é assim. Ah, e hoje o relógio de oração está no ar. Olha, acho que eu vou filmar ela. Peraí. Não, 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 Piana. Bota a sua máscara. Caralho, eu tô com maquiagem. Nem eu tô com maquiagem, não sei. Mas você tá vendo a Brum, querida. Tá, mas você que tá mandando em mim agora. Como é que é isso? Não tô mandando nada. A partir dos 600, o quê? 600 mil vai ter conteúdo. Você tá com o filtro da Eliana, olha lá, com o olho verde ainda, vai. Aí, ó. Amiga Eliana, olha lá, vai. Olha lá essa pessoa. Gente, então, hoje tem relógio de oração. O link tá na bio do Instagram da Fernanda, a Brum Fernanda. E aí vocês podem ir lá, botar o horário de vocês. A gente tá precisando de oração, gente. Ajuda a orar aqui. Os negócios são difíceis, né? Ajuda a oração e ajuda você também. Você ora aí, a gente ora daqui e fica todo mundo orado. Obrigada. Você ora pela gente, a gente ora por vocês. E amanhã começa a divulgação do novo. Me dá minha máscara. E amanhã começa a divulgação do novo. Amanhã começa a divulgação do novo single. Do Éden ao Éden. Single não. Agora é EP, né? Não. Não, não. Apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo. Apagou, apagou. Apagou. Agora sim. Tá bom. Amanhã começa a divulgação do novo single. Pra onde a gente vai... Não, pode falar! Como é que vocês fazem essas coisas todas e eu não posso falar? Gente, eu entrego tudo pra vocês. Não fala não. Novo single. Gente, olha, tá cancelada. A Rebeca tá me cancelando, cara. Vou cancelar ela também. Olha só. Eu vim falar da Transarte, ok? Falei da Transarte. Depois, aí a gente tem o relógio de oração que já tá o link na bio. Sim. E amanhã tem um lançamento especial de um single. Na verdade, não é o lançamento. Amanhã começa a campanha de divulgação e vocês vão comentar, escrever e dizer o que que é, como vai ser. É que pra mim tudo já tá pronto. Eu acho que ela já vai soltar tudo. Ela tá toda assim, ó. Soltando aos poucos, aos poucos. Ela é a Sony, então. Com altos planos aí de soltar aos poucos. E eu já sou dessa mais esbaforida. Eu quero que solte tudo uma vez. É a oportunidade de vocês conversarem, interagirem. Mas eu tô ansiosa, Rebeca. Eu tô ansiosa. Só de ver a Transarte pronta aqui já, eu já tô feliz. Tá quase tudo pronto. Gente. Eu quero já entregar. Olha, aumentando os nossos... Os nossos não, dela, porque eu não canto, né? Como todas sabem. Os ouvintes no Spotify agora têm que ir na Deezer, gente. Vocês não têm plataforma digital, não? Vocês estão ouvindo só pelo canal lá e tal? Então vai lá, baixa aí o aplicativo. Isso aí. Eu vou contar pra vocês o seguinte. Quanto mais você seguir a gente nas redes sociais, nas plataformas, mais informação de vida as pessoas vão ter. Mais músicas a gente pode fazer. Mais empregos vão ser gerados. Mais pessoas vão ser abençoadas. Porque esse é um momento difícil pra todo mundo. Então eu tô aqui à disposição do meu país, à disposição do meu povo. Eu sou uma cantora cristã. Eu nunca mudei minha música. A minha fala é a mesma. Não tem pandemia, não tem doença. Eu já atravessei tantas coisas. Tudo aquilo que eu faço é pro reino de Deus. Eu não vou mudar o meu estilo musical. Ou até mesmo o meu chamado em Cristo Jesus. Porque as pessoas têm algum tipo de preconceito e tal. Porque na hora da oração ninguém tem preconceito. Na hora que a pessoa tá precisando ninguém tem preconceito não, gente. Aliás, eu não tenho preconceito com as pessoas. Eu quero que todos recebam dessa mesma água. Dessa mesma água da vida. E eu tô aqui em cima, gente. No meu lugar de pregação. Vocês vão me encontrar aqui falando de vida, da palavra de Deus. Falando de como ser mãe. Com as minhas convidadas. Com as pessoas que vêm gravar aqui embaixo. O estúdio é meu, né, gente? Assim, pela misericórdia do Senhor. Durante esse tempo todo nós fechamos o estúdio pra abrir a igreja. A igreja tá fluindo, as pessoas estão sendo abençoadas. Mas o estúdio tem que produzir mais canções pra que você seja alcançado no leito do hospital. A gente tá brincando, rindo, tal, agradecendo, né? Com esse rosto feliz. Pra que você também tenha sua imunidade, ó, lá em cima. Porque a igreja é um serviço essencial. Porque gravar no YouTube aqui e mandar pra vocês é serviço essencial. Porque o estúdio é um serviço essencial. E eu tô doando o meu apartamento pra que isso aconteça. Então, tudo aqui que eu já angariei, que eu já ganhei com o trabalho duro da minha vida. Hoje tá servindo ao Senhor através das redes sociais. Através das plataformas digitais. Eu espero você! Aproveita pra evangelizar. Manda um link de uma música pras teus vizinhos, pros seus amigos. E um vídeo no canal. Também vá lá, pega e compartilha com alguém que precisa. Uma música da minha última live. Porque as pessoas falaram assim. Ah, não vai fazer mais live e tal. Eu falo, eu faço o que Deus manda eu fazer. Então, nós fizemos duas lives, Caixa das Lembranças. Mas tem umas músicas tão profundas na última live que eu fiz com a Usina. Foi tão forte pra mim, revir algumas canções. Eu vou pedir uma, Rebeca. Que é uma música forte, tá bom? Eu não vou pedir uma música lenta, não. Eu vou pedir uma que se chama Unção de Ousadia. Porque eu acho que é isso que a gente precisa agora. Vai no seu canal? Unção de Ousadia, que foi derramada sobre nós. Eu tenho profetizado isso desde apenas um toque. Que esses dias que nós estamos passando agora, nós passaríamos por eles. Então, vai lá no meu canal. Já pega o link. Já manda pra alguém falar. Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós. Nós somos desse time. Desse time que não desiste. Transarte, muito obrigado pelo seu apoio. Porque tudo isso aqui vai me ajudar a gerar mais conteúdo pra que as pessoas sejam alcançadas. Isso é um coração missionário. Um coração de amor. Um coração solidário, acima de tudo. O coração da Transarte. E você pode ir lá também no link da Transarte. Eu deixo a salva aqui essa live. E você vai conhecer um pouco mais dos móveis da Transarte. Que apesar da pandemia, tem feito produtos ecologicamente corretos. Tem feito tudo do bom e do melhor. Não mudou a qualidade. Não mudou a qualidade por causa da pandemia. Eu não sei como eles estão dando conta disso. Mas eles estão fazendo. E aqui é a prova disso. Tá aqui toda a minha parte. Que tá sendo reformada pro YouTube. E agora a gente vai descer pro estúdio. Até já. Obrigada, hein, pessoal. Tô arrasando.